Alô São Luís, bom dia Maranhão, muito obrigado a todos pelo carinho, pode avisar aí pra todo mundo que já começou o Bandeira 2, muito obrigado você em casa, muito obrigado você no trabalho, você que está se dirigindo ao trabalho, um dia positivo e muito produtivo. Muito obrigado os meus amigos e amigas trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Maranhão, a todos vocês de coração, o nosso muito obrigado pelo respeito, pela credibilidade. Hoje, quarta-feira, 2 de março de 2016, está começando mais um Bandeira 2. No programa de hoje você vai ver números da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, mostram que em fevereiro houve aumento na quantidade de homicídios registrados, menores são abordados com carro roubado. E ainda, 6 pessoas foram apresentadas no Piauí, suspeitas de envolvimento na morte de dois detentos que foram resgatados em Buriti, aqui no Maranhão. Aguarde, em um minuto estaremos juntos no nosso Bandeira 2. Eu quero abraçar você que nos acompanha, você que nos dá esse carinho maravilhoso e dizer que são 7 horas e 2 minutos. Você que está na mesa do café com a família, muito obrigado pelo respeito, muito obrigado por acompanhar desde cedo a programação da TV de Fuzura. Eu quero a sua participação ao vivo, você pode participar pelo telefone 3214 3014, 3214 3014, você pode interagir conosco. O nosso muito obrigado para os meus amigos, as minhas amiguinhas, os meus amiguinhos, as crianças que também acompanham sempre o nosso Bandeira 2. Olha, a Secretaria de Segurança Pública apresentou números, números que mostram que em fevereiro houve um aumento na quantidade de homicídios registrados. Isso se comparado com o mesmo mês do ano passado. Vamos conferir agora. Em fevereiro deste ano foram registrados cerca de 70 homicídios na região metropolitana. Outro dado grave é que mais de 80% dos crimes foram praticados por armas de fogo e tem relação com o tráfico de drogas ou acerto de contas. Cobranças diversas de dívidas, são disputas de território, são desavenças comerciais diversas nesse ambiente conflituoso, que é o ambiente da prática do narcotráfico, onde os criminosos punem tanto seus colaboradores quanto seus inimigos, muitas das vezes cobrando com sangue, com seu sangue, as suas dívidas ou a própria guerra que existe já entre as facções, principalmente pelos desentendimentos comerciais e pelas disputas de território. Comparado a janeiro deste ano, também houve aumento no número de homicídios, apesar de fevereiro ter sido um mês mais curto. Nos primeiros 31 dias de 2016, foram registrados 52 assassinatos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O superintendente de investigação de homicídios destaca que há necessidade de reduzir esses números. Há que se investir de forma muito efetiva nas políticas públicas que vão prevenir a ocorrência desses homicídios. E, obviamente, a repressão que é o que nós fazemos aqui na Polícia Judiciária, na Polícia Militar. Essa repressão que se dá através da diminuição da impunidade, com as investigações que chegam nos autores desses crimes, mandando-os à cadeia e tentando fazer com que esses indivíduos paguem por seus crimes e, eventualmente, não retornem à prática desses mesmos crimes. Ainda sobre o alto índice de homicídios, nesse mês de fevereiro, na região metropolitana, o comando da Polícia Militar, que é responsável pela área, chama a atenção para o envolvimento de criminosos nesses crimes de assassinatos. Um crime que chama bastante a atenção aconteceu nesse último final de semana. Uma mulher foi assassinada por um homem que estava preso e foi beneficiado com a saída temporária no mês de outubro do ano passado. A vítima ainda estava grávida. Esse é um exemplo de que essa questão dos homicídios, todas essas pessoas que estão matando em São Luís já foram presos pelo sistema de segurança. E eles continuam soltos por uma legislação que não atende mais aos anseios sociais. E março já começou o violento. Um homicídio já foi registrado nesta manhã na Cidade Olímpica. O baixo efetivo da Polícia Militar dificulta o trabalho de prevenção. Mas, segundo o comandante do Policiamento Metropolitano, nenhuma área deixa de ser atendida. Uma viatura, ela não é viatura de bairro, ela é uma viatura de área. Um exemplo, a viatura do Parque Vitória, ela é uma viatura que atende ao Parque Jair, Alto São José, Alto do Turu. Então, as pessoas têm que compreender que é humanamente possível colocar uma viatura com a guarnição em todos os bairros. Então, viatura de área. Então, ela, em determinado momento, faz ronda no bairro ou nas áreas. Agora, cabe à comunidade, na medida do possível, denunciar alguma situação para 190, por disco de denúncia, ou para a própria guarnição da viatura que está instalada num bairro. Olha, o número do plantão da Delegacia de Homicídios é 9899-1637223. O número do disco de denúncia é 3223-5800-CAPITAL e 0300-313-5800 para todo o Estado. Olha, o telefone, inclusive, está aqui na tela. Está aqui no disco de denúncia. Você também pode aproveitar e fazer a sua denúncia. Meus amigos, eu queria, se possível, em tela dividida, se for permitido, se houver condições, o seguinte. Primeiro, nós ouvimos autoridades da Segurança Pública do Estado do Maranhão. E autoridades competentes, muito competentes. Doutor Augusto Barros, um grande abraço. Bom dia. O comandante aí da área metropolitana, Coronel Pedro, um grande abraço também. Bom dia. Sabe o que está errado? A estratégia da Secretaria de Segurança Pública. Acorda pra vida, secretário Jefferson Portela. A sua estratégia de combater as causas dos homicídios, tráfico de drogas e armas que circulam normalmente aqui em São Luís, na nossa área metropolitana, são falhas. Não estão dando certo. Qual é a prova? Está aí a prova. Número, aumento de homicídios, se comparado ao ano passado. Então tem que endireitar a estratégia, tem que melhorar a estratégia. Tem que ser uma estratégia que funcione, que possa combater firmemente e de forma eficaz o tráfico de drogas. Armas estão circulando normalmente e a maioria dos homicídios aconteceram com o uso de armas de fogo. E tem que haver, sinceramente, uma estratégia eficaz. Porque não adianta estar só repetindo o que é isso, o que é aquilo e as pessoas morrendo. Morrendo mês a mês, dia a dia e provocando tragédias. Olha, comece o ano novo com o pé direito no acelerador. A Localiza Seminovos tem o seminovo mais novo do Brasil, com preço imperdível. É zero IPVA, isso mesmo. IPVA 2016, 100% pago. Aproveite! Tem o Uno Vivace 2015 completo, com airbag ABS, a partir de R$ 28.990. Só R$ 28.990. E o novo Ford Carrette SE 2015 completo, com airbag ABS, a partir de R$ 34.990. Não perca! Escolha o seu modelo e compre com IPVA 2016 pago. Quer mais? Coloque seu carro na troca e pague a entrada em até 10 vezes sem juros. É só na Localiza Seminovos, em São Luís, na Avenida dos Holandeses, ao lado do shopping do automóvel. Ligue 0800-200-2000 e aproveite! Olha, o que nós vamos mostrar agora, na medida do possível e dentro da legalidade, é o novo perfil do crime. Ontem, por volta das 19h, policiais militares em patrulhamento pela rua Livramento, do Livramento, no bairro da Forquilha, se depararam com um veículo Palio Fire cinza de placas NXO 1080, que horas antes havia sido tomado de assalto na Coab, próximo ao CSU, por três pessoas armadas com armas de fogo. Após intensa perseguição, o veículo foi alcançado e abordado na Avenida 15 da Coab, em 2003, e para surpresa dos policiais, todos menores. Dois deles residentes na Vila Brasil e o terceiro na Ribeira, região da BR-135. Com os conduzidos foram encontrados vários produtos de roubo e um revólver calibre .38, com seis munições intactas de propriedade de um dos conduzidos. Todos os envolvidos, bem como os pertences das vítimas, foram apresentados no 13º Distrito Policial, no Quatrac. Esse é um fenômeno também que as autoridades de segurança pública do Estado do Maranhão têm que começar a investigar. Essa quantidade absurda de menores que estão enveredando pelo caminho do crime, de menores que praticam crimes hediondos, e a lei, as leis, vocês sabem, são benevolentes com esses menores. Agora, providências têm que existir. Confira agora esse importante recado no Badeira 2. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para as varizes e hemorroidas. Apresenta as novas versões de Varicel Creme. Varicel Creme para estrias, Varicel Creme para pele do diabético e Varicel Creme para celulite. Varicel Creme para estrias aumenta a elasticidade da pele. Evita o aparecimento de novas estrias e ainda possui cor de base, deixando a tonalidade da pele mais uniforme. Já a Varicel Creme diabético hidrata a pele, combatendo o ressecamento e aspereza provocados pela diabetes. Varicel Creme para celulite diminui o aspecto casca de laranja, deixando a pele mais firme. Varicel Creme para varizes elimina as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Agora, nas versões pele normal e extra seca, experimente a nova linha de cremes Varicel. Você irá se surpreender. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Big Ben. Varicel tem a garantia de qualidade. Div com Farma. Olha, muito bem, é o seu Bandeira 2. Muito obrigado você que está acompanhando o nosso programa em Zé Doca. Alô, Zé Doca. Bom dia, eu quero abraçar a Sônia e também o Fernando em Zé Doca. Quero abraçar São Mateus, Pio 12, Vitorino Freire, Olho d'Água das Cunhãs. O nosso bom dia. O Maranhão ligado na difusora, acompanhando o Bandeira 2. Os amigos fiscais da Blitz Urbana de São Luís protagonizaram uma situação que causou indignação a pessoas que passavam na Praça da Camboa. O que seria apenas mais uma abordagem para coibir práticas comerciais irregulares em logradouros públicos acabou se tornando uma ação desastrosa por parte de agentes públicos da Blitz Urbana que chegaram em duas caminhonetes e levaram sem nenhum tipo de notificação ou auto de apreensão a mercadoria de um rapaz que tentava vender redes na calçada da Praça da Camboa em frente ao restaurante popular. Segundo moradores, os fiscais da Blitz Urbana levaram toda a mercadoria sem conferir e saíram como se os produtos não tivessem dono. Um morador que estava em frente à praça filmou e narrou como o trabalhador ficou impotente diante dessa ação covarde desses agentes públicos contra um homem que simplesmente queria trabalhar para tentar levar o pão de cada dia à mesa de sua família. Observe nas imagens. O cara querendo trabalhar, pai de família, trabalhando tanta coisa errada nessa cidade, olha o que eles fazem, roubando as coisas do cara aí. Blitz Urbana aí. Olha aí. Assim que o prefeito trabalha aqui, ninguém pode trabalhar, pai de família tem que virar ladrão porque simplesmente os políticos fazem isso. Olha, e no próximo bloco você vai ver, seis pessoas foram apresentadas no Piauí suspeitas de envolvimento na morte de dois detentos que foram resgatados em Buriti, aqui no Maranhão. 7h14, voltamos em instantes com o seu Bandeira 2. Olha, muito obrigado a você, são 7h16, no Maranhão você acompanha o nosso Bandeira 2. Muito obrigado ao Maranhão inteiro que acompanha a nossa programação, o nosso Bandeira 2. Meus amigos, seis pessoas foram apresentadas lá na Delegacia Geral do Piauí suspeitas de envolvimento na morte de dois detentos que foram resgatados em Buriti, aqui no Maranhão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí conseguiu dar uma resposta imediata e de forma eficaz a esse crime que foi praticado de certa forma lá no Estado do Piauí, mas os presos foram resgatados aqui de uma delegacia no Estado do Maranhão. Você confere agora. Os seis suspeitos foram presos em Miguel Alves, numa operação que envolveu as polícias do Piauí e Maranhão. Claudiane Lopes do Nascimento Pereira, Sandra Vaz, Éder Jerônimo Vaz da Silva, José Iranildo Cunha da Silva, Marcondes Araújo e Vitor Vieira Fortes são suspeitos de participação no duplo homicídio ocorrido na cidade dia 14 de fevereiro. As vítimas, Sabino Neto Cardoso dos Santos e Leonardo Vieira Silva, foram resgatadas da delegacia do município maranhense de Buriti e depois torturadas. Arrebataram esses presos no afã de uma vingança, trouxeram para o Estado do Piauí, precisamente cidade de Miguel Alves e lá se começou uma sessão de tortura, desceparam braços, mãos, pernas, abriram a barriga dos presos, justamente com afã de esconder estes corpos, haja vista que foram arremessados para um açude. As vítimas estavam presas pelo homicídio do empresário Caleu Torres, morto em Praça Pública dia 8 de fevereiro em Buriti. O duplo assassinato teria sido uma vingança. Vitor Vieira é irmão de Caleu e Marcondes cunhado. Claudiane e Éder foram reconhecidos pela invasão à delegacia. Nós temos autos de reconhecimento, temos depoimento, onde o próprio irmão do empresário foi uma das pessoas que efetivamente participou da invasão à delegacia e da retirada desses presos de dentro da delegacia de Buriti. Uma sétima pessoa foi presa dentro da operação. Ela estava com uma moto usada pela organização criminosa e foi autuada por receptação. A esposa de Caleu já tinha sido presa por ordem da Justiça Maranhense. Fernanda Pereira Costa teria cedido o carro para transportar as vítimas. As investigações continuam. A polícia não descarta novas prisões. Ainda existem algumas pessoas envolvidas que não foram identificadas, mas com essas prisões, certamente a Polícia Civil do Piauí e do Maranhão concluirão esse belíssimo trabalho de parceria. Olha, não tem nem muito o que comentar. Esse é o cenário da violência, da violência no estado do Maranhão. É o cenário que não se consegue resolver aqui os nossos problemas da insegurança e que acabam sendo resolvidos pelo estado do Piauí, pela segurança do estado do Piauí. Vamos agora ao vivo com o repórter Eduardo Ariceira, que tem as principais informações da manhã de hoje. Ô Eduardo, bom dia, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao nosso Bandeira 2. Eduardo, ontem eu provoquei você, fiz um questionamento e perguntei se você conseguiria falar conosco a respeito de dados de informações concernentes a carros que estão sendo tomados de assalto aqui na área metropolitana. O que você conta hoje para a gente? Bom dia, tenha um dia abençoado, Eduardo. Ok, Oswaldo. Para todos nós, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Ontem já vimos falar dessa problemática séria aqui na região metropolitana e também acontece no interior do estado, mas aqui na região metropolitana a gente tem informação aqui mais concreta de todos os dias na frequência de assaltos, roubos a veículos aqui na região metropolitana. Ontem já havíamos falado dessa constância aí de 4 a 5 veículos tomados de assalto, a gente não ficou muito longe dessa realidade. Eu conversava com o delegado Marcos Afonso, que era titular até o mês de fevereiro da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, atualmente é o delegado Jeffrey Furtado, mas entrou há pouco tempo. O delegado Marcos Afonso, ele tem condição, tinha condição melhor de falar sobre esse assunto, porque passou muito tempo como titular dessa delegacia e deixou há pouco tempo para assumir a Delegacia de Homicídios, acompanhada de outros delegados. Ele falou justamente sobre isso. De janeiro até julho do ano passado, ele conseguiu baixar esses índices, uma redução de mais ou menos 42%, e depois de julho até o final do ano, e já no início desse ano está nessa média, infelizmente, de 4 a 5 veículos roubados por dia. Infelizmente, um número bastante alto e vale lembrar, entre carros e motos tomados de assalto, nas últimas 24 horas ontem, por exemplo, um carro, mais um carro, foi roubado na zona rural de São Luís, próximo ao bairro do Quebra-Pote. Oswaldo? Eduardo, e a questão, o crime não para. As práticas criminosas continuaram acontecendo e estão acontecendo a todo minuto. Pois é, Oswaldo, teve uma ocorrência aqui, que a gente vale destacar, que foi a prisão de um dos assaltantes que estavam tocando terror na cidade. Realizaram assaltos em vários pontos e ele foi preso, foi apresentado no bairro do Vinhais. Se trata de um elemento que realizou, como eu disse, vários assaltos aqui na região metropolitana. O Marlon de Souza Santos foi preso no ponto final de ônibus do Parque Vitória com 36 cabeças de craque. Após a investigação, a polícia chegou ao envolvimento dele em assaltos na companhia de Railson Souza Baima, preso na última segunda-feira. Ele utilizou o carro da própria mãe para cometer os assaltos. A informação que a gente tem é que ontem foram vítimas desse bando, vítimas desse bando foram até a delegacia do Vinhais e passaram aqui, vítimas de vários bairros, passaram a informação que foram vítimas aí desses assaltantes. realizaram assaltos não só no bairro do Vinhais, mas também nos bairros do Maranhão Novo e Paz e Alemanha, até no bairro da cidade operária. E aqui a gente também tem alguns flagrantes, algumas imagens que foram registradas por radares da Polícia Rodoviária Federal, aí de 109, 149, 151 até 152 km por hora em vários pontos na região de Açailândia, em locais onde a máxima seria de 80, 100 km por hora. O pessoal exagerando no trânsito também nas rodovias federais que cortam o Maranhão, nesse caso, no município de Açailândia. Voltamos com você, Osvaldo. Muito obrigado, Eduardo. Aguardo você amanhã. Olha, um grande abraço, felicidades, um dia produtivo. Confira agora esse recado muito importante. E MECAP Ré, o produto mais vendido para queda de cabelos, traz uma novidade para você que sofre com a queda de cabelos em excesso. E MECAP Ré, queda intensa. Vou explicar a diferença. E MECAP Ré, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E MECAP Ré, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e volta a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovam a eficácia de MECAP Ré, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente MECAP Ré, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E MECAP Ré, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. Linha MECAP está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produtos, troque de farmácia. Muito bem, você vai ver a seguir. Os problemas da penitenciária de Pedrinhas voltaram a ser destaque na imprensa nacional. 7h24, voltaremos em instantes com o seu Bandeira 2. Olha, muito bem, são 7h26min, no Maranhão é o seu Bandeira 2. Meus amigos, os problemas da penitenciária de Pedrinhas voltaram a ser destaque na imprensa nacional. É que um relato denuncia que na unidade ainda tem tortura e superlotação. Veja aqui no Bandeira 2. O relatório que foi divulgado hoje pela ONG Conectas diz que os assassinatos diminuíram, mas o quadro de tortura e maus-tratos generalizados se mantém. De acordo com o documento, as medidas adotadas pelo governo estadual ajudaram a diminuir a violência praticada pelos próprios detentos, mas abriram espaço para violações que partem dos agentes que fazem a segurança do complexo. Entre os abusos encontrados pela equipe da ONG está o uso excessivo de força pelos carcereiros com utilização de balas de borracha e spray de pimenta. Segundo a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a própria redução do número de assassinatos está ligada a uma política de conciliação com o crime organizado. E os presos seriam forçados a aderir a uma das organizações que atuam dentro da cadeia. O complexo ainda opera com um excedente de 55% da capacidade com 3 mil presos, em um espaço que deveria abrigar até 1.945 pessoas. 60% dos detentos ainda não foi julgado. O documento foi elaborado a partir de seis visitas ao longo de 2014 e 2015. Entre janeiro de 2013 e o início de 2014 foram registradas 63 mortes no presídio. O governo federal chegou a enviar a Força Nacional para ajudar o governo maranhense a conter a onda de violência. Em 2015 foram registradas quatro mortes violentas. Olha meus amigos, o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, disse que repudia veementemente toda a prática de tortura e acompanha todas as denúncias de supostos maltratos dentro do sistema carcerário junto à corrigedoria e à ouvidoria do sistema penitenciário do Maranhão. Agora, o mais interessante em tudo isso será se a corrigedoria ou a ouvidoria do Estado do Maranhão não estão sabendo o que a sociedade maranhense de direitos humanos estão tomando conhecimento, estão tomando de denúncias e o que também a organização dos Estados americanos já tem conhecimento do que acontece aqui dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas? Uma outra pergunta também é interessante e muito pertinente. Será se a SEJAP, se a Secretaria de Administração Penitenciária e o governo do Estado do Maranhão se entregaram para as facções criminosas que estão dentro do sistema prisional de Pedrinhas? Olha, muito bem, confira agora esse recado muito interessante. Varejão do Sul começou em 2016 vendendo tudo em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Confira as ofertas, lençol estampado 100%, R$ 9,99. Calças e bermudas jeans a partir de R$ 9,99. Blusas modinha R$ 4,99. Toalha de banho Santista R$ 12,99. Jogo de cama casal 3 peças R$ 17,99. Calça de feminina R$ 19,99. Coxa de pelúcia R$ 19,99. A loja que vende mais barato na cidade não existe outra. Varejão do Sul é o piradão da Rua Grande, ali no centro. Olha, um cidadão e também motorista indignado registra em imagens e narra a péssima situação da MA 342, rodovia estadual que liga a Santa Inês à Vitória do Mearim. O local está cheio de buracos e sem nenhuma condição de trafegabilidade. Os motoristas que se arriscam a passar por esse perímetro pagam um preço muito alto pelas avarias que os veículos sofrem e os números de assaltos que aumentaram bastante por causa da dificuldade dos motoristas que acabam sendo obrigados a reduzir totalmente a velocidade dos veículos por conta dos buracos. E é nesse momento que os assaltantes aproveitam para agir. Confira. Tem que andar devagar porque o trem está bagaceira. Isso aqui já estava ruim antes das épocas da chuva. de começar a chover. E agora, agora que vai lascar bem. Acho que vocês vão consertar aqui essa estrada na hora que cortar e não passar nem em trator. Só pode. Mas está um absurdo isso aqui. Já ouvi comentários. Esse é o Maranhão da mudança. Muito obrigado por hoje é só. Fique a seguir com o programa Bom Dia Maranhão. Grande abraço e lembre-se, se você agir com dignidade pode até não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa. Na terra haverá um canalha a menos. Bom dia São Luís. Bom dia Maranhão. 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 Bom dia Maranhão.